Como se inscrever? Os candidatos devem acessar o site Htp, dois pontos, duas barras, fiéis, seleção, ponto mec, fiéis, seleção, tudo junto, ponto mec, ponto gov, gov, ponto br E clicar no primeiro acesso Segundo, depois disso é preciso digitar o cpf e a data de nascimento O sistema buscará o boletim de desempenho do estudante do exame nacional do ensino médio O ENEM impedirá que sejam registrados uma senha de acesso e um e-mail Terceiro, em seguida o candidato deve encontrar o seu e-mail e abrir a mensagem enviada pelo fiéis Haverá um link de ativação para que o estudante possa se inscrever no programa Quarto, depois de ativar é preciso retornar ao fiéis do fiéis seleção e clicar já sou cadastrado Quinto, agora é só digitar a senha e o e-mail dos cadastros Sexto, o candidato precisará preencher os dados pessoais e informar a renda de cada membro da sua família que more no mesmo domicílio Sétimo, para concluir a inscrição o estudante deve escolher uma das modalidades dos fiéis E em seguida selecionar três opções de curso Oitavo, é possível mudar de opção de curso até o dia 28 de fevereiro Quando acabaram as inscrições Quando acabaram Quando acabaram Acabam Quando acabam as inscrições Requisitos Para disputar as vagas é necessário cumprir dois requisitos Ter participado do Enem a partir da edição de 2010 E obtido média aritmética das notas das provas iguais a superior a 450 pontos e nota de redação superior a zero Possuir renda familiar mensal bruta per capita de três salários mínimos da modalidade do financiamento fiéis B 3 a 5 salários mínimos da mobilidade do financiamento do P-fiéis Quanto o agente financeiro é o banco Mobilidade dos fiéis O novo fiéis tem duas modalidades Modalidade Fieis, candidatos cuja renda per capita de três salários mínimos Neste tipo de financiamento o pagamento será feito de juros zero Caso o estudante se encaixe na faixa de renda Só poderia participar do P-fiéis Não houve vaga para curso desejado na primeira modalidade O P-fiéis, candidatos cuja renda per capita esteja entre três e cinco salários mínimos Nesta modalidade o financiamento é feito por condições Definidas pelo agente financeiro e o operador de crédito e o banco de pagamento Os candidatos aprovados no P-fiéis que tenham renda familiar per capita de três salários mínimos Deverão pagar durante o curso mensalmente uma taxa de co-participação Após a conclusão da graduação o estudante quitará a dívida de acordo com a sua mensalidade financeira A parcela será paga por mês, dependerá da sua renda Nota de corte Todos os dias até o encerramento das inscrições o sistema do P-fiéis informará a nota de corte parcial de cada curso Que o participa do programa Ela é calculada com a base do desempenho do ENEM de todos os inscritos e o número de vagas disponíveis O candidato pode usar essa nota de corte como referência para escolher o curso que tenha mais chance de ser aprovado É possível mudar a opção de graduação até 28 de fevereiro Onde de preferência Além da nota do ENEM, há outros critérios para selecionar o candado Em ordens de prioridade estão os seguintes perfis Os candidatos que não tenham concluído o ensino superior e tenha sido beneficiado pelo financiamento estudantil Os candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiado pelo financiamento estudantil Os candidatos que tenham concluído o ensino superior e tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e tenham quitado Resultado Resultados serão publicados dia 5 de março de 2018 Para a modalidade FIES e para o P FIES financiamento por bancos A lista de aprovados sairá dia 12 de março Perguntas frequentes O que é FIES? Fundo de financiamento estudantil FIES é um programa do Ministério da Educação do MEC Destinado a concessão de financiamento de estudantes regulamente matriculados em cursos superiores Presenciais não gratuitos e com avaliação positiva dos processos conduzidos pelo MEC Quem pode solicitar o FIES? Podem solicitar financiamento dos estudantes pré-selecionados no processo seletivo do FIES Em cursos presenciais de graduação não gratuitos com avaliação positiva do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior Os CINEAS Oferecido por instituição de ensino superior participantes do programa E que atendam as demais exigências estabelecidas normas do FIES para essas finalidades Quem não pode solicitar o FIES? É verdade a inscrição do FIES a estudantes que não tenha sido pré-selecionado no processo conduzido pelo MEC Cuja matrícula acadêmica esteja situada, trancada geralmente em disciplinas da mesma inscrição Que já tenham sido beneficiados do FIES, exceto estudantes de financiamento de programa Mediante a requerimento do agente operador do fundo para comprovar Ou não usufruto do financiamento encerrado antecipado de contrato E na de frente do programa de crédito educativo PCE Creduc Beneficiado de Bolsa Integral do ProUni Beneficiado parcial do ProUni em cursos ou IES distintos em inscrições do FIES Que tenha participado do Exame Nacional de Ensino Médio A partir da edição 2010 e obtido média aritmética das notas das provas inferior a 450 pontos E nota da redação igual a zero Cuja renda da família mensal bruta per capita seja superior a 3 salários mínimos E nota da família mensal bruta per capita seja superior a 3 salários mínimos